Boa noite, a Reserva Natural das Ilhas Desertas são candidatas ao diploma europeu para as áreas protegidas. Esta semana esteve na Madeira um especialista do Conselho Europeu para verificar as condições desta reserva e mesmo antes de elaborar o relatório fez questão de dizer que vai recomendar às autoridades europeias a atribuição deste diploma. Este é também, em parte, o reconhecimento pelo trabalho feito pelo Parque Natural da Madeira que tem como missão travar a perda da biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentado e informar a população. É nosso convidado, Paulo Oliveira, Diretor do Serviço do Parque Natural da Madeira. Muito boa noite. O que é que fica a ganhar a Madeira se as desertas conquistarem este importante diploma que é o diploma europeu para as áreas protegidas? Em primeiro lugar, deixo-me começar por agradecer o convite para estar aqui. Agradecer também a forma atenta como a RTP também tem seguido sempre estas matérias relativas à biodiversidade que necessitam muito de parceiros que nos ajudem a divulgar com a atenção e com o cuidado que a RTP a Madeira sempre tem tido. Esta era uma primeira nota que eu gostava de lhe deixar. A segunda era agradecer o facto de estar aqui. Relativamente a este galardão... Este diploma pode haver a ser conquistado para as Ilhas Desertas. Pode haver a ser conquistado. É assim, quando perguntou o que é que nós ganhamos com este galardão, temos que pensar que isto é e explicar o que é isto. Portanto, isto no fundo é um galardão dado pelo Conselho da Europa e lá nos critérios de atribuição tem uma série de critérios. É um galardão exigentíssimo do ponto de vista daquilo que são os aspectos a serem cumpridos, mas sumariamente, logo na introdução, diz que é dado a áreas que tenham um património natural único, que tenham um património natural de relevância europeia e mundial, e também que é um património que tenha uma gestão consolidada e feita de forma exemplar. Estas são as palavras do que está lá. Não estou a fazer o auto-elogio. Qual é o património natural único? O património natural único, eu aí diria, o património natural único, são as desertas como um só. Eu acho que as desertas por si só são um património. Mas se me permitisse continuar o raciocínio relativamente, o que é que nós íamos ganhar, o que é que nós vamos ganhar, quem ganha é a região, Portugal, e no fundo quem ganha é a Europa e o mundo. E porquê? Porque este galardão ajuda a colocar as desertas ainda mais, porque já está, mas ainda mais, na agenda, na agenda de quem? Na agenda dos investigadores, na agenda dos visitantes, e na agenda de aqueles que querem, de alguma maneira, cá na Madeira, usufruir daquele espaço. Obviamente que isto é um aspecto de grande importância, porque vai trazer mais conhecimento, determinante para fazermos um bom trabalho ao nível da conservação da biodiversidade, de trazer mais conhecimento, e ao mesmo tempo que traz esse crescimento acrescido, dá-nos capacidades de gestão também mais fortes, que nos permite receber cada vez melhor as pessoas que querem usar aquele espaço. E que nos permite, cada vez mais, afirmarmos-nos e afirmar as desertas como um espaço de utilização por parte de toda a sociedade. Isto quer dizer que a distinção também já feita pelo Conselho da Europa de reserva biogenética não chega? Chega, eu acho que, quer dizer, chega, não chega, chega e não chega. Estou-te dizendo de responder. É assim, o que se põe aqui são os critérios que levam à atribuição destes galardões, isso é um aspecto. Outro aspecto também é a altura em que estes galardões são entregues. Portanto, o galardão de reserva biogenética valoriza muito o património natural e, digamos, esgota-se aí. Este, do galardão do diploma europeu, olha muito para a vertente de uma gestão orientada para as pessoas. Portanto, e é, de facto, um dos critérios é uma avaliação do contexto socioeconómico, uma avaliação do contexto a nível da educação e da sensibilização e da proximidade às populações. Mas, obviamente, sempre, e isto está sempre na raiz, a montante, obviamente, temos sempre aqui a biodiversidade. Porque, às vezes, começamos a falar muito nestas partes já mais, digamos, de uma escola um pouco mais moderna e esquecemos de dizer, obviamente, que no nosso trabalho não esquecemos. Para quem ainda não foi às desertas, qual é o trabalho do Parque Natural da Madeira e dos seus técnicos? O trabalho do Parque Natural da Madeira e dos técnicos nas desertas é um trabalho que passa muito por aquilo que disse ali na introdução. O nosso trabalho é preservar, promover desenvolvimento e promover conhecimento e sensibilizar. Portanto, nós temos pessoal permanentemente nas desertas, cuja função é, uns anos atrás, e é, já temos que recuar há algum tempo, há algum tempo, e havia uma escola, talvez, um pouco, digamos que já está antiquada, de que os vigilantes da natureza faziam vigilância. Os vigilantes da natureza, hoje em dia, não fazem vigilância, acompanham as pessoas que lá vão. E prestam informações, é isso? Exatamente. Prestam informação. Obviamente, quando é preciso passar um processo de contraordenação, também não é por esta nova postura que esses processos de contraordenação também não são passados. Há muitos processos de contraordenação? Digamos que as desertas têm um número, no geral, o número de processos de contraordenação nas áreas geridas pelo Parque Natural da Madeira, estão estabilizados a níveis bastante baixos. E essas multas têm a ver com o quê? Fundamentalmente, depende da reserva, obviamente, depois depende das características. Se nós formos olhar aqui para a Reserva Natural do Guarajal, estamos a falar, fundamentalmente, de infrações de menor importância, como a navegação, o motor dentro da reserva. Nas desertas, fundamentalmente, há tentação de pescar na área onde é perigo de pescar. É, de facto, a infração que é mais... Mas é por falta de informação dos pescadores? Não, não se pode, hoje em dia, não se pode falar em falta de informação. Obviamente, pontualmente, poderemos, por exemplo, aqui há dias, ainda que há dias, sábado ou domingo passado, tivemos uns miúdos que estavam lá a pescar na reserva do Guarajal, que eu sinceramente acredito que era por falta de informação, mas a regra geral não é. A regra geral é porque, de facto, é apetecível e muitas vezes as pessoas têm tendência a correr o risco. O que lhe posso dizer, se me permite, é que neste momento, fruto também de uma parceria que está cada vez mais intensa com a Polícia Marítima, as reservas, quer as desertas, quer as selvagens, vão ser alvo de fiscalizações noturnas muito mais apertadas e muito mais intensas, fundamentalmente, porque estamos a chegar ao verão. E o verão, o tempo é melhor, os dias são mais compridos, e há alguma tendência de subir aqui os delitos relativamente à pesca ilegal nestas duas reservas, nesta altura do ano. O que quer dizer que vai haver uma maior cooperação com a Marinha? Maior a cooperação com a Marinha, uma cooperação de longo renato, é uma cooperação excelente. Nós não conseguiríamos fazer metade do trabalho que nós fazemos, ou se calhar estou aqui até a ser conservador, se não tivéssemos a relação que temos com a Marinha. O que eu estou a dizer, especificamente na parte das fiscalizações noturnas, temos agora uma, digamos, um campo de batalha novo que vai ser intensificado agora este ano. Que espécies é que são únicas nas ilhas desertas? As ilhas desertas, nas desertas nós temos cerca de, neste momento, 700 espécies, 750 espécies que estão descritas para as ilhas desertas. A panóplia de espécies únicas distribui-se por todos os grupos. Nós podemos falar desde a bem conhecida Freira do Bugio, que é endémica das desertas, como podemos descer a níveis de descer, isto aqui, se calhar. Agora, as pessoas que trabalham com os insetos vão dizer, não é descer, é subir o nível. Vamos pôr descer em tamanho ao nível dos artrópitos, e, por exemplo, dos meluscos terrestres, temos ali as desertas, são referidas como dos hotspots mundiais para espécies exclusivas a nível dos meluscos, por exemplo. Posso lhe dizer uma coisa que muita gente desconhece. A palavra madeira aparece mais vezes no livro Origem das Espécies do que a palavra Galápagos. Portanto, isto quer dizer, e quando nós estamos a falar madeira, as desertas também vêm associado a esta grandiosidade em termos de biodiversidade, e muitas vezes nós caímos sempre na... Talvez porque os exemplos, neste caso o Darwin, talvez porque os exemplos que marcaram mais foram exemplos das Galápagos, mas o nome Madeira aparece lá mais vezes com o nome Galápagos. Isto é interessantíssimo perceber isso. E as desertas estão associadas a esta importância. Muito bem, essa importância tem despertado a atenção de muitos visitantes. Quantos visitantes passam pelas ilhas desertas anualmente? Olha, nós temos uma política neste momento... Peço imensa desculpa. Neste momento temos uma política de abertura à população que gostávamos de ver ainda mais intensificada. Nós temos diferentes grupos de visitantes, desde o visitante que vai nas meritomotorísticas, até o visitante que vai no seu barco e o que vai no patrulha. No ano passado tivemos cerca de 5 mil visitantes deste universo. Às vezes os números são diferentes, porque às vezes contamos os das meritomotorísticas, outras vezes os das escolas, mas no universo total tivemos 5 mil visitantes. E deixe-me dizer que a maior tristeza que eu tenho enquanto gestor daquela área protegida é que as deslocações da população até às desertas sejam tão caras. Porque de facto, cá está-se muito combustível, porque as desertas são longe, e ainda ontem dizia o perito do Conselho da Europa, numa reunião que tivemos com stakeholders, e dizia, pá, se alguém me ajudar a resolver este problema, eu fico eternamente... Por que é tão importante ter lá visitantes? Porque nós trabalhamos para as pessoas. Porque nós temos que... É compatível a atividade turística com aquela reserva das desertas? A atividade turística ali é compatível e desejável. Por que é que é desejável? É desejável porque as desertas... Eu vou dizer primeiro porquê que é compatível. É compatível porque conseguimos ter os dois proveitos no mesmo saco. E eu digo-lhe o seguinte, a deserta grande tem 11 quilómetros de comprido. Só para ficarmos assim em contexto, porque as pessoas às vezes não têm muito esta ideia. A atividade humana faz-se em cerca de 500 metros. Num raio de 500 metros, na doca onde as pessoas desembarcam. Portanto, isso acho que mostra logo a compatibilidade. Por que é que é desejável? Porque o camadeira, o elemento diferenciador da madeira, em termos de turismo, é sem dúvida a sua natureza. Dentro da madeira, as desertas assumem uma unicidade, se é que se pode dizer isso, assumem uma particularidade, uma especificidade, que as torna atarientes para qualquer parte do mundo. O perito europeu, que é o abaixo-final da natureza, nós atravessamos as desertas, fizemos uma caminhada, o senhor tem 73 anos, e a certa altura eu pensei, se calhar o metido aqui não seria, mas arriscai, acho que ele merecia o risco, depois atravessar mais de metade das desertas, e a certa altura ele dizia-me assim, Paulo, ninguém tem o direito de morrer sem ver uma paisagem destas. Ah, eu acho que isto, um senhor que já teve por todo o mundo, que tem 73 anos, com os passaportes, nunca chegam ao fim do seu prazo de valididade, porque isto o trabalho é visitar lugares bonitos. Diz uma coisa destas, eu acho que isto explica porque é que é desejável que as desertas sejam exploradas do ponto de vista turístico. As desertas são conhecidas também pela presença de lobos marinhos, esta população tem vindo a crescer? A população do lobo marinho tem vindo a crescer, isso é outro exemplo do trabalho que foi desenvolvido ali, acho que o trabalho relativamente ao lobo marinho é um trabalho que já é sobejamente conhecido dos madeirenses, eu até diria mais... Como é que se faz a proteção do lobo marinho? Uma vez que é um animal que não gosta muito que esteja lá perto... Lá perto, pois, como é que se faz a proteção do lobo marinho? A Madeira foi pioneira num tipo de estratégia relativamente à proteção do lobo marinho, que foi exatamente uma estratégia de não intrusão, e, portanto, de criar as condições para que o lobo marinho pudesse envolver as suas atividades sem ser perturbado e sem nós termos a avidez de ajudar, a avidez de ir perceber, de ir estudar. E estas técnicas não intrusivas e de monitorização à distância do lobo marinho são técnicas que... Foi por isso que receberam também o BES Biodiversidade 2012? Exatamente. O BES Biodiversidade 2012 é um prémio também que foi muito bem-vindo dentro da nossa casa, porque veio premiar todos estes anos de trabalho. Mas BES Biodiversidade é um prémio que, de facto, há dois tipos. Temos que ver isto em duas perspectivas. O prémio BES Biodiversidade é um prémio numa empresa de empresários em que disseram que aqueles indivíduos ali estão a fazer um bom trabalho. É o reconhecimento nacional. É um reconhecimento nacional de uma entidade muito sólida. Mas há outros aspectos que interessam realçar. O plano de ação para a recuperação da Focamões é baseado no nosso trabalho. Portanto, isto é outro nível de... Obviamente que não vem, vamos falar assim de uma maneira... Não vem com o sumo do prémio BES Biodiversidade, mas vem com uma chancela técnica que também nos é muito querida. Muito bem. Ainda esta semana, o secretário dos Recursos Humanos falou que a Madeira estuda já a possibilidade de criar novas reservas naturais. Onde é que podem surgir novas reservas naturais na Madeira? Assim, fui ao secretário do Ambiente. É que disse Recursos Humanos. Ambiente e Recursos Naturais. Está bem, desculpe. Desculpe. Não. Relativamente... Onde é que podem surgir novas... Assim, isso é difícil de lhe responder diretamente. Diretamente ou objetivamente. A Madeira veio a construir uma rede de reservas, quer em terra, quer no mar, paulatinamente e de acordo com as prioridades que foram surgindo. Neste momento, existe espaço para a criação de mais reservas, nomeadamente marinhas, e até reservas offshore. Reservas offshore, portanto, longe... São reservas offshore? São reservas longe da costa e afastadas da área terrestre. Porque as são recomendações que são emanadas pela Comunidade Europeia, cada vez mais se olhe mais para este tipo de reserva. Que são reservas que estejam em ambiente que atualmente é muito difícil de proteger, que é um mar aberto. Mas voltando atrás, para a costa, é assim, neste momento existe uma multiplicidade de espaços ao longo da costa que têm todas as condições para serem classificadas como reserva. Mas há uma condição acima destas condições naturais que nos dá um conforto muito grande para a criação de novas reservas. Que é uma coisa que é rara. Que há confiança entre todos os grupos de interesse. O secretário, o senhor secretário, ao dizer que vai criar uma reserva, garantidamente não assustou ninguém. Porque todos os grupos de interesse, quer sejam os pescadores, quer sejam os surfistas, quer sejam os nadadores, os mergulhadores, que sabem que na Madeira existe uma relação de perceção dos interesses legítimos de cada pessoa em cada área. É preciso defender os interesses económicos, é isso? É preciso criar reservas sem prejudicar-te a população em geral e a fonte de rendimento? Exatamente. A fonte de rendimento, a fonte de divorção, a fonte de... todas as fontes. Menos a fonte dos infratores, essa a gente não quer... Estão a ser feitos todos neste momento? Estamos a fazer levantamentos, estamos a perceber sensibilidades, estamos a tentar, de alguma maneira, de alguma maneira, como é que eu diria, é o chamado trabalho de casa, que está a ser feito, e que está a ser feito de uma forma muito agradável, envolvendo pessoas, discutindo os assuntos, porque eu acho que o que interessa nestas matérias é discutir de forma intelectualmente honesta estas matérias. Que outras investigações é que estão a ser feitas pelo Parque Natural da Madeira? Parque Natural da Madeira? Essa pergunta tem dois lados. Eu peço desculpa, estou sempre a dizer que essa pergunta tem dois lados. É uma conversa normal. Mas eu peço imensa desculpa por esta... Não estou de maneira nenhuma aqui, é assim, mas tem dois lados. Já as investigações promovidas pelo Parque Natural da Madeira e as desenvolvidas pelo Parque Natural, da Madeira. Nosso papel é fundamental, fundamentalmente, junto dos investigadores, junto daqueles que querem desenvolver trabalho, criar as condições para que eles desenvolvam lá o seu trabalho. E há muitos investigadores a querer investigar na Madeira? Existem imensos, imensos investigadores. Quantos pedidos por ano? Eu não lhe posso precisar o número, eu não lhe posso precisar o número de pedidos, mas posso lhe dizer que as selvagens, a partir de agora até outubro, têm uma média de 5, 6 investigadores por estadia. As desertas, este ano, vai mais ou menos pela mesma bitola, vamos por assim. E o nosso trabalho é, ao mesmo tempo que proporcionamos as condições para que esse trabalho seja feito, estamos também a fazer com que fique muito conhecimento na Madeira. Porque quando vem um grupo de investigadores cá, o que nós fazemos, fazemos questão de serem acompanhados de perto pelo elemento do nosso staff, que é aquele que vai fazer com que o conhecimento fique na Madeira. E muitas vezes o que nós temos é o grupo de investigadores vem num ano, desenvolve, monta o esquema de trabalho e nós, parque, desenvolvemos o trabalho conforme foi determinado. e isto é uma maneira de nós estarmos a dar conhecimento ao mundo, mas retê-lo na região. Paulo Oliveira, o senhor vai muitas vezes aos Açores, que tipo de parceria é esta que está a ser feita com o arquipélago açoriano? Eu vou algumas vezes aos Açores, vou também outras vezes a Cabo Verde. Basicamente, há uma área em que a Madeira se tem distinguido em matérias de conservação da biodiversidade. Eu este ano também estive em Itália, naquelas ilhas perto onde o barco Costa Concórdia virou, é na matéria da erradicação de espécies de vertebrados introduzidos. Portanto, nós aqui na Madeira, até os anos 90, a retirada de coelhos e de ratos e de cabras de ilhas, que é um trabalho fundamental para a preservação dos habitantes, tinha uma raiz muito grande na zona da Nova Zelândia e eram os neozelandeses que vinham por aí fora a fazer o trabalho todo. A Madeira tem-se afirmado exatamente como a Nova Zelândia da Europa. E nós, de facto, estamos a exportar também esse conhecimento. E esse tipo de trabalhos que eu tenho tido o privilégio de ter acompanhado e de alguma maneira tenho tido a sorte de ter estado envolvido, estive no Curvo, num trabalho de recuperação também dos habitantes do Curvo, mas um trabalho muito interessante tem a ver com o Cabo Verde, a recuperação do habitat da ilha de Santa Luzia, que é uma ilha fantástica, que tem o tamanho do Porto Santo e onde não vive ninguém. Portanto, trabalhar numa ilha destas é assim como diz o Sr. João Soltana, ninguém tem o direito de me correr sem passar por uma experiência destas. Paulo Oliveira, quais são os projetos de recuperação das espécies e de habitats que ainda se mantêm na Madara? É assim, nós temos o nosso trabalho de conservação de espécies e de preservação de espécies e de habitats bastante consolidados. Nós sabemos que isto em conservação da biodiversidade as coisas vão sendo construídas às camadas e às prioridades. Aliás, eu acho que é em tudo na vida, vamos construindo. Primeiro temos a casa, depois já queremos a mobília, depois já queremos a televisão. os aspectos básicos da gestão da nossa biodiversidade e da conservação da nossa biodiversidade estão consolidados. Nós agora queremos é o passo seguinte, de momento, o nosso próximo projeto será, e já temos financiamento aprovado pela comunidade europeia para isso, e isto é uma notícia que lhe estou a dar em primeira mão, para desenvolver um projeto de life, de recuperação dos habitais da zona da ponta de São Lourenço, em que passa exatamente pela retirada dos ratos morganhos e dos coelhos do ilhéu dos embarcadores e também nesse prolongamento do ilhéu chão nas desertas. Portanto, é este tipo de trabalho que ainda existe algum espaço para ser feito. E estes trabalhos cofinanciados pela comunidade europeia têm um interesse muito grande, para a região, porque é dinheiro comunitário que entra à margem do envelope que está distribuído para a madeira. Portanto, os projetos de life trabalham à margem das cotas, digamos assim, que são atribuídas à região. Portanto, nós ao irmos buscar este dinheiro estamos a meter um milhão, neste projeto, por exemplo, vamos meter um milhão e duzentos mil euros na economia da região. E que espécies é que vão proteger? Nós vamos proteger, no fundo, nós vamos proteger no geral os habitais. portanto, é um trabalho transversal de criar as condições para que todas as espécies possam recuperar. Existem espécies de plantas como a beta patula que é uma espécie que ocorre exclusivamente no ilhão dos embarcadores que também será beneficiada. Temos uma série de caracóis que também serão beneficiados. as oves marinhas estão omnipresentes nestas áreas costeiras mas eu diria que o que interessa aqui é o ecossistema e como dizia também no início da sua introdução exatamente o que interessa aqui é parar a perda da biodiversidade. Precisamente as áreas marinhas protegidas da Madeira foram distinguidas com o prémio Preservar Mar 2013. Qual a importância deste prémio que foi atribuído no dia 28 de maio salvo erro? A importância deste prémio é preciso ver o que é a Associação Lida. A Associação Lida é uma associação empresarial portanto de gente que à partida nada tem a ver com aspectos ligados à biodiversidade são grandes multinacionais são grandes empresas e que perceberam que aqui na Madeira se tem feito um trabalho interessante relativamente à biodiversidade. de marinha neste caso e isso é importante por várias razões. Estes galardões fundamentalmente têm lá estou eu com os dois lados têm um lado da motivação interna o staff do Parque Natural da Madeira é um staff que dá tudo o que tem e o que não tem diariamente para que este trabalho aconteça e quantas pessoas trabalham no Parque Natural da Madeira? Nós neste momento somos cerca de 80 pessoas e estes galardões de facto podem ter muitos efeitos mas um dos efeitos é de facto é uma é uma é uma é uma portanto uma fica físico fica físico o fruto de tanto esforço isso é importante o outro lado que é importante é que abre as portas para financiamentos abre as portas para a credibilização Este prémio LIDE Preservar Mar 2013 é monetário? Eu digo sempre não é monetário mas se olharmos para a lista de empresas que estão associadas à LIDE é uma porta aberta para bater a para lhes bater a porta e dizer assim para vocês deram o prémio que estarão de mim também agora se calhar podem ser confinanciadores de um projeto qualquer Ainda esta semana ficou-se a saber também que o governo regional está a negociar com o Ministério da Defesa para afundar para que alguns navios em fim de vida sejam afundados como recifes onde é que podem ser afundados estes navios sem prejudicar digamos assim a beleza natural e a natureza dos mares da Madeira? O afundamento de barcos ou seja lá do que for para a criação de recifes artificiais é uma matéria relativamente pacífica relativamente unânima relativamente unânima que é um benefício para os lugares onde é afundado contudo existem sempre algumas pessoas que ficam com alguns que ficam sempre com algum incômodo relativamente a esta matéria não há risco de contaminação? Não isso é uma legislação apertadíssima o problema não se põe para aí o problema põe-se que eventualmente há pessoas que defendem que os fundos marinhos podem ser alterados e alguns locais podem ser alterados pelo afundamento dos navios nós temos que ver isto de uma perspectiva muito simplista é assim não vamos fazer reflorestação na Laura e Silva num lugar onde a Laura e Silva esteja boa mas eventualmente faz sentido fazer reflorestação num lugar onde exista uma Laura e Silva que esteja um pouco mais degradada que seja preciso lá ir deitar a mão é nesse sentido que eu acho que os recifres sociais têm lugar O turismo de mergulho tem vindo a crescer na Madeira? O turismo de mergulho tem vindo a crescer imenso na Madeira é um tipo de turismo de natureza que eventualmente é extremamente importante eventualmente de um momento poderá estar a ter um crescimento menos acentuado mas eu digo porquê que eu digo talvez tenha um crescimento menos acentuado porque vem de muito longe já os números são bastante elevados já há bastante tempo por isso é natural que a tal curva exponencial já tenha acontecido e agora esteja numa curva um pouco mais suave e eu digo talvez porque há aqui uma lacuna que interessaria a todo o custo salvaguardar nós sabemos quantos mergulhadores mergulham nas áreas protegidas mas é muito difícil neste momento seja lá quem for adiantar quantos mergulhadores mergulham fora das áreas protegidas e isto é determinante se nós quisermos é determinante de alguma maneira resolver esta situação se nós quisermos ter estratégias consertadas baseadas em números concretos estamos quase a chegar ao fim deste programa mas ainda gostava de focar mais três assuntos consigo quanto ao pombo turcaz é uma espécie exclusiva da madeira os agricultores queixam-se que esta espécie está a destruir as culturas como conjugar os interesses dos agricultores com os interesses de defesa desta importante espécie assim com dificuldade a maneira de conciliar essas duas partes é com dificuldade mas consegue-se fazer eu compreendo perfeitamente a posição dos agricultores nós temos um programa no terreno que em situações normais conseguem atenuar bastante o problema é um facto que nem sempre temos capacidade de resposta para a dimensão do mesmo o articulado da diretiva Aves prevê no seu artigo 6 que sejam tomadas medidas excepcionais neste caso de prevenção que passa pelo abate seletivo das aves portanto a compatibilização passa por todo o conjunto de medidas que é tomado para evitar que o pomo vá aos campos agrícolas assessoriamente em situações de emergência complementadas estamos estamos numa situação de emergência atualmente neste momento não estamos numa situação de emergência mas eu considero que estamos numa situação de estarmos bastante atentos porque o problema está-se a fazer sentir com alguma intensidade em muitos lugares e nós estamos atentos e estamos a trabalhar nesse aspecto e há um aspecto que é interessante que cada vez mais as pessoas já sabem que soluções têm ao seu dispor e já nos contactam atempadamente se as pessoas nos contactarem atempadamente temos maior capacidade de reação o que muitas vezes passa é que se passava é que a transferência de informação era lenta quando nós chegávamos lá nós quem diz o Parque Natural da Madeira Direção Regional de Florestas de Conservação da Natureza também é uma peça determinante neste combate a este problema quando chegávamos lá já não havia nada a recuperar Falemos agora um pouco das atividades da natureza logicamente que há muito para dizer sobre estas atividades da natureza qual é o modelo de sustentabilidade que defende para a Madeira o modelo de sustentabilidade que eu defendo para a Madeira isso ultrapassa um pouco as minhas capacidades mas o modelo de sustentabilidade que eu defenderia para as áreas protegidas da Madeira passa muito por uma questão de nós sermos prestadores de serviços eu acho que não faz sentido isto não tem muito a ver com as atividades de natureza mas também tem a ver com as atividades de natureza não faz sentido que as pessoas sejam obrigadas a pagar para irem às desertas e no fundo ir às desertas a uma atividade de natureza porque vão fazer o bird watching ou vão fazer aquilo que se chama nature watching ou qualquer tipo de watching observação de pássaros da natureza e o que nos interessa aqui não é pôr as pessoas a pagar para porem os pés nas desertas o que nos interessa é ter uma série de condições nas desertas que faça com que as pessoas paguem por um serviço por exemplo que os mergulhadores há grupos de mergulhadores que vão mergulhar às desertas hoje em dia eles mergulham de manhã vêm almoçar às nossas infraestruturas e mergulham à tarde pagam para usar aquela infraestrutura eu acredito que o modelo passa muito pela prestação do serviço pela disponibilização de condições que de outra forma e esse modelo também pode ser aplicado por exemplo nas levadas e varedas madeirenses eu acredito que este modelo pode ser aplicado de forma transversal a todas as áreas da madeira onde existe atividades de natureza eu acho que não há não há aqui obviamente que estevite as especificidades porque porque o que interesse é termos aqui presente no fim da linha é que nós temos um produto que é a natureza isto é o produto que é a natureza os contribuintes pagam-nos para tomar conta desse produto por isso não vão pagar duas vezes para para usar esse produto o que nós temos é que associar esse produto ter uma panóplia de serviços que façam com que esse produto seja rentável Paulo Oliveira sabemos que o Presidente da República visita em julho as Ilhas Selvagens o que é que já está definido de concreto? Olha, não lhe posso dizer o que é que já está definido de concreto eu penso que a única coisa que está definida de concreto é que o Senhor vem que o Senhor Presidente vem é uma visita em traços gerais pede-me concreto e responde-lhe em gerais porque de facto não há nada de concreto ainda há há muitas em traços gerais passa pelo Senhor Presidente se deslocar às Selvagens com duas ou três ideias base passa exatamente pela afirmação da soberania portuguesa relativamente àquelas ilhas conhecer o trabalho que é feito em prol da biodiversidade na reserva mais antiga de Portugal e também conhecer algum trabalho de investigação que é feito ao nível dos fundos marinhos e algum do trabalho que é feito ao nível dos fundos marinhos designadamente eu não sei de que forma é que isto será enquadrado e o programa está a ser definido mas basicamente passa por estas três linhas de ação obviamente para nós que trabalhamos naquela área os visitantes da natureza são o garante da soberania de Portugal nas Selvagens porque são eles que estão lá 365 dias ao ano e o facto quantos é que lá estão? normalmente dois dois na grande e dois na pequena na altura de verão portanto são quatro quatro portugueses que heroicamente mantêm a soberania naquelas írias eu digo isto a brincar mas é verdade porque sempre que há infrações por parte de embarcações e milhares espanholas que as detetam normalmente são os visitantes da natureza que chamam as autoridades competentes obviamente quando nós temos qualquer tipo de situação de emergência são os visitantes da natureza que as detetam portanto e se as selvagens não fosse reserva natural eu não sei se as selvagens eventualmente até seriam nossas muito bem Paulo Oliveira diretor do Parque Natural da Madeira muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista a ser especial desejo uma boa noite e aí Tchau tchau e aí tchau tchau A CIDADE NO BRASIL